Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e vamos fazer mais um bico de crochê para o Natal. Lindos sinos, olha, com o movimento, eles estão feitos de forma que eles mostram o movimento, né? Ele não fica estático. Adorei, gente, adorei! Tá? Espero que vocês gostem também. Contagem simples, vocês vão gostar. São múltiplos de sete, certinho. Não vai dar problema. Então, quem tem um pano pequeno está fácil, quem tem um pano maior também está fácil, ok? Essa cor aqui é a única coisa que nós vamos ter um pouquinho mais de arremate, porque essa linha aqui foi inserida, né? No sino. Mas, gente, tranquilo de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão amar, tá? Pode ser aplicado também em jogos de banheiro, viu? Por exemplo, a toalha de lavabo, vocês querem colocar. Pode diminuir um pouquinho aqui. Gente, dá para criar um monte. Vocês vão se divertir fazendo esse trabalho, ok? Então, gente, eu aguardo vocês agora na sequência da aula. A contagem é múltiplos de sete, certinho, tá? Então, não vai ter muita dificuldade. Vamos lá, então, pessoal. Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos 4 Ventes. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Vamos para as orientações iniciais, gente? Primeiro é a escolha da linha. Para pano de prato, eu gosto dessas três aqui. Elas têm a textura muito boa, que é em torno de 200. A brisa, que é a que eu vou usar na aula de hoje, tem a textura de 200 e é 100% acrílica. Atura bastante nas lavagens. Essas duas são de algodão. Essa é mais macia e essa é mais encorpada. Então, depende muito, gente, da escolha de vocês. Cada um de nós escolhe a linha na sua preferência e no seu gosto e também no gosto do cliente, tá bom? Mas a minha preferência são essas três aqui. E a agulha, nessa textura, eu sempre uso a de 1,5, tá bom? Bem sossegadinho aqui. Na questão do caseado, gente, o que tá faltando aqui foi fazer esta carreira aqui na cor de contraste, né? Então, o caseado, esta carreira e esta será na cor de contraste, ok? Então, eu quero esta daqui do lado do direito. Quando a gente for fazer este aqui, não tem jeito, vai ter que cortar a linha mesmo. Então, nós vamos fazer aqui a primeira carreira e já vamos cortar a linha, porque não dá pra subir tudo aqui, não vai ficar um acabamento bonito e depois eles vão se separar, ok? Então, gente, pra quem for casear do lado, em todo pano, vai começar pelo lado mais estreito, porque sempre que eu vou casear o pano inteiro, eu preciso saber de que lado vai a primeira carreira. Então, a primeira carreira vai do lado do direito. Então, vocês começam pelo lado mais estreito do pano, desce, vira, sobe de novo, aí a linha vai estar aqui já do lado do direito, tá bom? Eu vou fazer o meu pelo lado do avesso, porque eu faço na aula o caseado de um lado só, ok? Vamos começar, então? Até já! Vamos começar a nossa aula, gente. Eu gosto de passar sempre como eu faço o acabamento no canto, porque tem sempre muita gente nova chegando no canal. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui, olha, eu começo pela lateral, aqui da bainha, e gosto de travar o primeiro ponto aqui no canto, olha. Por que que eu faço isso? Porque eu gosto de deixar o primeiro quadradinho já bem arrematado. E acontece disso, da agulha escapar, é assim mesmo. Aí eu fecho um pontinho aqui, dou duas correntinhas e venho o outro aqui. Olha aqui, ó. Desta forma aqui. E aí, vai fazendo de duas em duas correntinhas, fazendo a quantidade de caseados que vocês escolheram. É, dependendo do pano, como são em múltiplos de sete, o meu aqui, eu fiz o meu caseado bem aberto e usei múltiplos de 49 pontos, perdão. 49 pontos, 49 caseados. Pra panos menores, 42 também é uma boa contagem, tá? Panos de 40, 42 centímetros. O meu tem 47. Eu uso também, gente, pra dividir o caseado de uma forma mais equilibrada, estão vendo esses riscos? A dica número 6. Eu tô colocando aí, acima da tela, a dica número 6, pra vocês verem como eu faço a divisão do pano em partes pequenas, e o caseado fica bem mais fácil de dividir, tá bom? Então, quem tem um pano pequeno pode fazer 42. Quem tem o pano maior como o meu, 49, tá de bom tamanho. Aqui no final, eu faço a mesma coisa, ok? Então, tô com a minha primeira, o meu primeiro caseado pronto. E agora, eu vou pra carreira vermelha, que vai ser a única que vai ter vermelho aqui embaixo, e depois a gente vai trabalhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer três quadradinhos, que é relativo ao canto, com ponto baixo. Então, eu ponho um aqui no cantinho. Depois que eu fiz o primeiro ponto baixo aqui, eu vou preencher dois quadradinhos com ponto baixo. Sempre fazendo assim, olha, dois aqui dentro e um aqui, tá? Vou fazer três correntinhas e vou fazer um lequinho aqui de três. O que que é lequinho de três? Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Eu chamo de lequinho de três, né? Três, três e três. Quando eu falo lequinho de dois, é porque eu vou usar apenas dois pontos altos aqui. Mas nesse trabalho, lequinho de três. Faço de novo três correntinhas, pulo esse, e agora eu vou completar até um antes do próximo lequinho. Vamos contar quantos? Vamos lá. Eu fiz este aqui. Agora, eu pulei esse, vou fazer um, dois, três, quatro. Quatro quadradinhos com ponto baixo. Então, vamos lá. Dois pontos baixos aqui. Fiz um quadradinho. Dois pontos baixos aqui. Fiz o segundo quadradinho. Dois aqui. E este aqui são o terceiro quadradinho. E aqui. O quarto quadradinho. Vou fazer três correntinhas. E aqui eu faço de novo o lequinho de três. Mas eu quero fazer uma conferência aqui com vocês, antes de passar pro próximo. Dois e três. Qual que é a conferência que eu quero? Do lequinho tem que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos conferir na amostra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, fizemos tudo certo. Vamos fazer mais um agora pra ter certeza e pegar algum detalhe. Então, depois do lequinho, deixa eu refazer esse último ponto aqui. Então, são três correntinhas e vem pra cá. Vai preencher agora quatro quadradinhos de ponto baixo. Um e dois. Pontinho baixo aqui. Um quadradinho. Segundo quadradinho. Terceiro quadradinho. E... Quarto quadradinho. E a partir daqui, gente, é só repetição. A conferência é aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas. Pula esse e vem pra cá. Tá bom? Vamos até o final? Cheguei aqui no último, gente. Antes de conferir, vou mostrar pra vocês aqui. Quando a gente faz a contagem anteriormente ao trabalho, é... Dá tudo certo. Porque a gente tem que obedecer no crochê a regra da simetria. Do jeito que eu começo, é o jeito que eu acabo. Então, olha, eu vou fazer três correntinhas e vou ficar aqui com dois quadradinhos com ponto baixo. Ok? E aqui, antes de cortar a linha, porque já acabou a parte vermelha, o que que a gente tem que fazer, gente? Conferir, mesmo que deu certo do outro lado. Então, como que a gente confere? Leque, dois, quatro, seis. 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 Leque e o final igual ao começo. Por que que eu confiro, mesmo que deu certo? Porque a gente pode ter errado em algum lugar e depois acertou, entendeu? Então, confiram, gente. Peguem, construam, né? Construam o hábito de conferir, porque é a melhor coisa que tem. Então, aqui, olha, se você vai parar aqui, pode cortar a linha. Se você caseou o pano inteiro também, pode cortar a linha, porque o vermelho só vai vir agora aqui em cima, tá? E nós vamos ter que trabalhar de forma individual. Então, eu vou trazer só pra cá um pouquinho o caseado e vou pegar a linha bege pra gente continuar. Agora, eu já dei o primeiro pontinho aqui. Nós vamos iniciar, pra dar as carreiras certo do lado do direito, do gente que eu tenho ensinado vocês. Nós vamos começar a primeira carreira bege pelo lado do avesso. Então, o que que nós vamos fazer? Pegar aqui no primeiro ponto baixo, dá outro ponto baixo. Sobe três e faz um quadradinho cheio. Um, dois e três. Este aqui vai ser apoio do sino até um ponto. Depois, vocês vão ver que nós vamos eliminar e vai ficar apenas o sino, tá? Na amostra ficou meio feio, mas eu já sei como que nós vamos fazer. Aqui, eu dou duas correntinhas. Prendo aqui no segundo ponto. Mais duas, venho aqui e prendo no primeiro ponto alto, ok? Um, dois, três. E vou fazer um Vzinho aberto. O que que é um Vzinho aberto? São um ponto alto, três correntinhas e outro ponto alto aqui. Lequinho aberto, lequinho vazio, tem vários nomes, tá? Uma, duas, três. E prende aqui no ponto baixo. Então, tá ficando um apoio para o sino. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha aqui, ó. Um, dois, vai prender aqui. Nós vamos contar um, dois, três. Prende nesse caseado. E vai sobrar um, dois, três pra cá. Então, vamos lá? Um, dois, três. Nós vamos fazer um ponto alto. Segundo ponto alto e coloco um picô. Vai ficar bonitinho nossos badalinhos. E o terceiro ponto alto aqui também. Então, é um enfeitinho que a gente colocou. Aí, vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Prende aqui no primeiro ponto alto do leque. Uma, duas, três. Um ponto alto. Três correntinhas e outro ponto alto. Lequinho vazio. Um, dois, três. Ponto alto. Ponto baixo, perdão. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Mesma coisa, olha. Um, dois, três. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem pra cá. E assim vai até o final. Lá na ponta, eu retorno com vocês. Que nós já vamos começar a base do sino. Tá bom? Antes de conferir, vamos fazer o final aqui, olha. Dois, dois, dois quadradinhos. Dois, duas correntinhas. Prende aqui. Faz mais duas e um quadradinho cheio pra deixar igualzinho do outro lado. Desta forma aqui. Tá bom? A conferência. Tem que ver se esse acabamento aqui, nós fizemos igual em todos. E se em todos, nós colocamos o lequinho aberto. Ok? Tá, construam, né? Como eu falei, o hábito de conferir. Tá? Agora, nós vamos de novo pra cá. Uma correntinha. Vira o trabalho. Dá um pontinho baixo aqui. Um, dois, três. E fecha. Três não, duas, viu gente? Desculpa. Porque eu dei o pontinho baixo aqui. Um. Dois. E três. Agora, vai começar esta partezinha aqui do leque. Do leque, perdão, do sino. Nós vamos colocar em cada um, nós vamos colocar sete pontos altos. Então, vai ser assim. Um, dois, três e quatro. Vem aqui. Aqui ele tá pertinho, porque a gente tá bem no canto aqui. Eu vou colocar um ponto alto preso, cinco aqui dentro. Três. Quatro. E cinco. Então, eu já tenho um total de seis e vou fazer o sétimo aqui. Daqui, eu vou vir direto pra cá. Eu não tenho nenhuma parada aqui. Então, se aqui eu fiz sete, vamos calcular um pouquinho. E ele vai abrir. Vamos tentar pôr dez e ver se tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, a gente vem pra cá e faz o leque, e faz a abertura aqui. Vocês só vão saber se ficou bom ou não fazendo o lequinho aqui. Eu sei quantas vão ir, tá? Mas eu quero que vocês aprendam a olhar e definir. Quatro, cinco, seis e a sétima aqui. Olha, não preciso nem continuar. Vocês tão vendo como tombou pra cá? Ele não pode tombar. Ele tem que ficar retinho. Então, de dez, nós vamos passar para treze. Vamos ver? Então, coloca mais... Uma, duas, três. Graça, é desse jeito que você faz quando você tá montando a amostra? É desse jeito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos ver? Olha aqui, ó, ele tá quase. Então, se ele tá quase, eu fazendo com quinze, com certeza dá certo, tá bom? É isso que a gente tem que buscar no trabalho da gente. A observação. Então, eu vou desmanchar aqui e nós vamos fazer quinze. Cuidado também, gente, com a espessura da correntinha, tá? Se apertar muito ou se soltar muito, aí vai dando as diferenças. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Venho aqui e faço os meus sete pontos altos. Os dois da ponta são presos. Dois, três, quatro, cinco, seis e o sétimo aqui. Aí, vai mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vem pra cá e coloca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Olha aqui, ó. É desta forma que ele tem que ficar. Bem assentadinho. Se vocês ficarem na dúvida, eu prefiro que vocês coloquem a mais do que a menos. Então, por exemplo, aí eu vou pôr dezessete. Porque aí eu tenho certeza que vai ficar bom, ok? A menos não, ele não pode virar, ele não pode vir pra cá. Tem que ficar assentadinho pro sino ficar bem equilibradinho, tá bom? Então, cheguei aqui no final, no último. Então, eu dou as quatro correntinhas e faço o quadradinho cheio aqui. Conferindo, olha, todos os lequinhos abertos, tá? Agora, o que que eu vou começar a fazer a partir desta carreira aqui? Eu vou começar a diminuir este quadradinho. Então, eu faço o meu pontinho baixo aqui. Subo as duas e vou fazer apenas mais dois pontos altos aqui, ok? E de quatro correntinhas eu faço apenas três. Vai ficar um acabamento maravilhoso. Aqui, eu vou dobrar todos os pontos. Um e dois. Primeiro jogo. Segundo jogo. Terceiro jogo. Por que que eu tô falando jogo? Colocar dois pontos altos em cada ponto anterior, da carreira anterior, tá? Então, olha. Um, dois, três, quatro. Cinco. E eu acho que eu pus ponto alto a mais aqui neste aqui. Dois, quatro, olha lá. Não conta? Não conta? Olha o que acontece. Vamos conferir. Dois, quatro, seis. Isso pra vocês verem que acontece. Eu não vou editar, viu, gente? Não vou editar pra vocês verem que distração ela atrapalha a gente no crochê, tá? Pronto. Já fiz o que eu tinha que fazer, já consertei. Agora, vai de novo. Um ponto baixo, duas correntinhas e apenas mais dois pontos altos, ok? E três correntinhas aqui. E agora, dobra todos os pontos. Então, de sete pontos altos, nós vamos fazendo de dois em dois, são sete joguinhos de dois pontos altos. Vai ficar quatorze pontos altos. Vai ficar, não. Vão ficar quatorze pontos altos. Eu fiz questão de não editar, gente. Normalmente, a gente edita, pega o erro, não mostra com erro. Mas, eu gosto de mostrar porque acontece, tá? Dois. E dois aqui. Então, olha como ele abriu bastante. Agora, eu tenho que fazer um picôzinho bem aqui no meio. Eu vou fazer cinco correntinhas. Vamos ver se é o suficiente. Um, dois, três, quatro, cinco. Por que só cinco? Se aqui eu pus quinze? Porque o leque abriu, tá? E cinco, tá me parecendo que vai ficar bom. Aí, eu venho bem aqui no meio, olha. Não precisa nem contar. Bem em cima do... Do desenho de baixo e vou fazer um picôzinho aqui, ó. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Vem pra cá e dobra todos os pontos de novo. Então, essa carreira é só isso, tá? Calcular bem o meio aqui e fazer um picôzinho pra enfeitar. Ok? Vamos fazer todas agora? Dobrando todos pra quatorze, cinco correntinhas aqui de cada lado com um picôzinho aqui no meio. Conferindo, tá? Todos com um desenhinho aqui, né? Esse é charminho, tá? Essa é a parte do charminho. Aí, faz uma, duas, três e coloca apenas três pontos altos aqui. Ok? Próxima carreira. Ela vai apenas fazer a curvatura aqui. Mas, aqui no meio, eu quero abrir mais um ponto em qualquer lugar, aqui, bem aqui no meio, pra que eu fique com uma contagem ímpar aqui. Por que que eu quero a contagem ímpar aqui? Por causa do badalo daqui. Ele fica bem no meio, tá bom? Então, vira o trabalho. Uma correntinha, um ponto baixo. Agora, em couro, quem tá me escutando, quantos pontos altos eu vou fazer? Eu vou fazer apenas dois, tá? Então, aqui ficou um da correntinha e um daqui. Se eu fiz três correntinhas, agora eu vou fazer dois. Então, vocês vão ver que este aqui, ele vai acompanhar o sino até eu finalizar, tá? Aqui, gente, é assim. Nós temos quatorze, né? Eu quero abrir para quinze. E esse quinze, eu vou aqui, quando chegar mais ou menos no meio, a gente abre. Tá? Porque aí vai se manter quinze direto. E eu não vou conseguir dar o meio certinho, porque nós temos um número par. Então, olha, quando eu chegar aqui, ah, tô quase no meio, eu coloco um aqui. Então, eu fico a partir daqui, quando eu fechar, com quinze pontos altos. E essa contagem vai se manter agora direto, vocês vão ver. Gente, mas eu fiquei encantada com o modelo desse sino. Aqui. Aqui. E aqui. Tá? Ele abre também, olha, ele vai abrindo. Então, aqui, nós colocamos quinze aqui, né? Aqui nós vamos colocar dez. Eu acho que agora vai dar certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, gente. Oito, porque vai... Não, oito, nove, dez. Pode botar dez. Desculpa. Acontece, gente. Vocês estão falando com a tia graça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que eu aumentei. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. E quinze. Quinze. Eu vou fazer só mais um desse aqui pra mostrar pra vocês que dez aqui ficou legal. Ou a gente modifica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem pra cá. E começa. E começa. Vamos colocar na mesa? Olha aqui, ó. Ficou muito legal, viu, gente? E aqui tá acontecendo o que eu quero mesmo. Ele vai fazer isso aqui. Até ele morrer em zero. Tá bom? Vamos até o final agora? Chegando aqui, gente, a mesma coisa. Olha. Dois. Opa. E aqui, os últimos dois também. Nós vamos conseguir dar o arremate aqui sem fazer dente. Vai ficar muito bacana. Agora, a volta aqui, pra esse ponto não ficar muito fino, né? Porque ele tá acompanhando aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou subir as três correntinhas, perdão, o ponto baixo e duas correntinhas, pra ficar tudo igual. Ponto baixo. Deixa eu só acertar o zoom aqui, porque como eu mexi na tela, ele dá uma variadinha. Então, um, dois. Nesse aqui, o que que eu vou fazer? Ele vai ficar os dois juntos, mas no último, vocês vão ver que eu vou puxar os dois de uma vez só. Uma correntinha. E aqui, gente, vai repetir os quinze pontos altos. Sem tirar, nem pôr, só repetir. Se a carreira anterior foi feita com bastante atenção, sempre em algum ponto, vocês vão achar um ponto com... Um ponto, onde vocês veem que tem dois colocados, que é o aumento que eu pedi pra vocês darem. E agora, o que acontece com o desenho do sino? Ele começa a pegar o formato reto. Quando acabar essa carreira, eu vou colocar na mesa pra vocês verem. Aqui, olha, ele já começa a ficar retinho. Ele saiu do curvado pra ficar no reto aqui, ó. Tá vendo? Do curvado pro reto. Aqui, o que que eu vou fazer? Um, dois, três e quatro. Pego aqui também, que eu acabei fazendo número par, né? Deveria ter sido ímpar, não tem problema. Faz um pontinho baixo. Aqui ainda dá pra fazer o picô, tá? Escapou... O picô, vocês escolhem. É, se querem fazer com ponto baixo ou com baixíssimo. Eu, depois que eu fiz alguns, eu preferi o baixíssimo, tá? Aqui faz igual. É só repetir, gente. Quatro correntinhas e coloco o enfeitinho aqui, tá bom? Eu vou fazer a carreira toda. Vou mostrar como que eu vou dar o acabamento do lado de lá. E coloco na mesa pra vocês verem, tá? Cheguei aqui, ó. Naqueles dois últimos. Uma correntinha. E puxo os dois. Um e dois. E fecho tudo junto, ok? A volta. Eu venho aqui com ponto baixíssimo. E vou trazer o crochê aqui no primeiro ponto alto. Do sino, né? Aqui, olha. Tão vendo? Então, eu fiz três pontos baixíssimos. Vou fazer de novo. Aqui tá os dois pontos fechados juntos, certo? Uma correntinha pra ele poder virar aqui, ó. E eu fecho tudo de uma vez. Faço outro ponto baixíssimo aqui dentro. E mais um no primeiro ponto. Por quê? Aí, o ângulo vai ficar certinho. Vocês querem ver? Um, dois, três. E continua não aumentando. Então, aqui, olha. A separação, ela ficou praticamente reduzida a zero. Tá? Aqui, eu faço de novo os quinze pontos altos. É só esse das laterais que vai ficar já separadinho, tá? Nós vamos fazer mais duas carreiras inteiras e depois vai ser o sino individual pra terminar. Eu quero mostrar esse e vou colocar na mesa já pra vocês verem. Cheguei aqui no último, tá? Então, não deu em todas essas carreiras aumento nenhum, porque tá significando a parte reta do sino, né? Ela não seria bem reta, ela seria meia ovalada, mas aqui no crochê ela fica assim. Aqui, eu vou pôr cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos ver se ficou bom. Vamos colocar na mesa? Coloquei neste sentido aqui pra vocês verem o desenho. Olha aqui, ó. Aqui ficou joinha, tá? E aqui, cinco correntinhas parece que ficou bom, sim. Nós vamos fazer mais um pouco e vocês dão uma olhada. Qualquer coisa, aumenta. Tá? Ele vai ficar agora todo retinho aqui, tá? Chegando aqui no último, olha aqui, ó. Eu parei também no último ponto, eu nem avancei pra cá. Por quê? Porque aqui já ficou paradinho nessa parte aqui, ok? Essa próxima carreira é a última que nós vamos fazer de maneira inteira. As próximas, as próximas serão individuais em cada sino. Aí, vocês vão ver que é só mais a parte de acabamento mesmo, tá? E aí, vai ter que ter a paciência pra fazer os arremates. Apesar que dá pra sumir com a linha, não tem que ficar cortando linha, não, tá? Nós vamos cortar a linha quando acabar a parte do crochê. Mas, eu vou mostrar pra vocês pra embutir a linha dentro do crochê, não precisa dando nó adicional nisso daí, tá? Nozinho de segurança. Vocês vão ver que é rapidez aqui. Então, a próxima carreira... Repete os 15 pontos... E vai apenas agora fazer um amarradinho simples, tá? Porque o espaço já tá pequeno. Nós vamos fazer assim, três correntinhas, vem aqui, prende assim, ó, solto mesmo, tá? Três correntinhas, e prende aqui. E faz... É só isso, só repetir os 15 pontos e fazer um amarradinho aqui, tá? Conferindo a carreira, olha, todos eles fechadinhos aqui no amarradinho. Essa próxima carreira, gente, é assim. Primeira coisa que eu vou pedir pra vocês prestarem atenção, é que a primeira carreira clara, sozinha, ela está do lado do direito, ok? Isso vai ser importante pra quando nós formos fazer este aqui. Então, assim... Eu vou fazer uma carreirinha beige. Então, duas correntinhas. Depois que eu fiz as duas correntinhas, no próximo ponto eu vou aumentar um aqui, ó. Então, eu pus um ponto a mais aqui, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa... Tá? Tá? No penúltimo ponto. Então, tem 15 pontos aqui, agora com um a mais já são 16. E quando eu chegar lá no final, nós vamos estar com 17 pontos. Isso é pra linha não voltar, né? Pro sino continuar aberto. Vocês vão ver que vai abrir agora a parte do badalo dele e vai ficar muito bonito. Aqui, olha, cheguei no penúltimo, então eu abro dois aqui. Tá? Coloco mais um e aqui eu travo a linha. Pode pôr umas três correntinhas aqui só pro alfinete não atrapalhar a gente, tá? Prende aqui, mas é rapidinho o uso dessa parada aqui, viu? É uma carreirinha só. Outra coisa que eu vou pedir atenção é quando vocês pegarem a linha vermelha, vocês vão fazer também pelo lado do direito, porque é uma carreirinha só. Então, também do lado do direito, tá? E pra não ficar arrematando, o que nós vamos fazer, gente? Eu ponho aqui um pontinho baixo aqui no canto, subo duas e já trago a linha aqui, olha. Já é um arremate a menos, ok? E mantenho, então, os 17 pontos que eu preparei na carreira anterior. Então, a partir do momento que eu carrego a linha aqui, depois de um pouquinho vocês já podem cortar o excesso, porque ela some aqui no meio do crochê. Tá? E a gente já ganhou um trabalhinho de não ter que arrematar isso aqui, tá? Já corta aqui, olha. Cuidado, viu, gente? Eu sou meio atrevida e normalmente me arrependo. Tá? Então, essa daqui eu não aumentei nenhum, então, são 17, tá? O vermelho, ele já vai dar uma vivacidade aqui no sino, gente. Maravilhosa. Aqui. Aqui. E aqui. Quando eu chego aqui, eu dou essa correntinha a mais, corto um pedaço da linha e olha o que que eu faço, gente. Eu já pego aqui, olha, e engancho ela aqui nas correntinhas, pelo menos em duas, porque aí o bege vai cobrir e eu também não tenho que arrematar nada, só cortar o excesso. Ok? Agora, nós pegamos aqui de volta a linha bege. Eu deixei três correntinhas, deixa eu ver, até dá pra ficar, já fica até as três correntinhas aqui, tá? Dá um pontinho baixo, um, dois, três. Esse é o primeiro. Aqui no segundo, vocês vão aumentar mais dois. Ou seja, eu tô aumentando três agora, tá? Por que que eu tô aumentando três? Porque vai abrir o badalo aqui, tá? E vocês tão vendo que eu tô cobrindo a ponta da linha? Então, eu estava com dezessete, com três, vinte, com mais três que eu vou colocar lá, vinte e três, tá? Não, acho que aumentou só dois. Espera que eu vou contar junto com vocês. Vai ser vinte e um no total, perdão, vinte e um. Fiz um a mais, é que fica três no mesmo ponto. E o total de vinte e um. Então, quando chegar aqui no penúltimo, esse aqui ainda não é, é este aqui, ó. No penúltimo, eu coloco um, dois, e três. E aí, eu pego, eu já devia ter cortado esse excesso aqui. Olha aqui, ó, ela some aqui pra dentro, acabou o problema dela. E pego aqui naquelas três correntinhas que eu subi e faço o último ponto. Ok? Então, ele abriu bem aqui, olha. Ele abriu bem e agora eu vou pegar o meio e vou fazer o badalo. Então, nós já vamos pegar e marcar. Pode marcar até por esse aqui, olha. Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis e oito. O badalo, o meio é exatamente neste ponto aqui. No nono ponto. Da, da, da vermelha, tá? E aqui ele vai tá com dois, quatro, seis, oito, dez e tem dez pra cá. É que contando por aqui fica mais fácil. Então, aqui agora é só voltar, gente. Sem aumentar nada. Nós vamos fazer nove pontos. É, nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Eu falei nove só pra gente parar aqui pra prestar atenção. O meio é aqui, então o badalo vai sair aqui. Então, eu faço o décimo, ok? E faço o onze, o décimo primeiro. Neste onze aqui, eu vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto tombadinho. Mas pode colocar cinco pontos altos aqui. Dois, três, quatro, perdão. Cinco com a correntinha. Quatro pontos altos. E vou voltar mais um ponto aqui no meio também. Olha como ele vai ficar, gente. Bem no meio. Tá? Ele tá se apoiando nos dois pontos do meio. E aí, faz os outros dez que estão faltando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. E aqui, encerrou este sino aqui. Uma correntinha e corta a linha. Como que eu vou arrematar? Vocês viram que eu apertei bem o ponto. Tô do lado do direito, venho pra cá e eu tenho que esconder essa linha aqui, olha. No bege. Então, eu trago a linha aqui. Aí, sim, eu dou um nozinho de segurança. Mas lembrando que eu tenho que segurar a ponta aqui, olha. Seguro a ponta. Aí, eu tenho certeza que o meu crochê não vai desmanchar. Passo aqui. Puxo a linha e o meu avesso fica limpinho com a linha muito bem arrematada. Tá? Isso é trabalho que a gente fica tranquila que tá bem arrematado. E se a gente vende para as clientes, fica mais tranquilo ainda, tá? Olha como é que ele fica. Vai bater uma ponta na outra? Vai. Mas só que sino tem movimento, gente. É isso que a gente tem que buscar. Ok? Olha que lindo, gente. Eu vou fazer mais um e vou colocar no sentido certo pra vocês verem. Então, pega a linha bege de novo. Tá? Pega a linha bege de novo. E olha o que que foi feito quando a gente fez aqui. Eu aumentei um aqui e um aqui. Venho pelo lado do direito, que é importante lembrar disso. Aqui no primeiro, eu começo com ponto baixíssimo. Pra não fazer muito volume aqui no nó, tá? Vamos lá? Um, dois, três. Já trago a ponta da linha aqui, olha. A gente tem que ser espertinha, gente. Aqui eu aumento mais dois. Um e dois. Aí segue. Até a ponta. Eu gosto de fazer o sino sabendo que ele vai ter movimento, né? É o significado do sino, né? Se depois quiser, eu vou mostrar pra vocês, dar a ideia. Quem quiser fazer, pode fazer uma carreira de ponto baixo depois segurando todas as pontas. Mas eu não vou fazer não, tá? Eu gosto dele solto. Eu gosto de mostrar que eles badalam, né? O nosso sino badala. Cheguei aqui no penúltimo, abri mais um e outro aqui. Aí eu seguro, eu já vi que três correntinhas lá deu certinho. Pego o meu alfinetinho, seguro aqui. Pego a linha vermelha. Na vermelha, eu não aumento nada. Também põe um ponto baixíssimo aqui. Um, dois, três. Já vou embutindo a linha. Um, dois, três. Assim que cobrir um pouco, já pode cortar o excesso aqui. Tá? Eu quero fazer esse e já mostrar os dois pra vocês. Eu tenho certeza que... Bom, vocês já devem ter se encantado lá na introdução, né? Na foto. Aqui. Cheguei aqui no último. Corto. Já viro aqui. Engato mais um aqui, ó. Pego a bege. Três, a gente já viu que deu certo, né? Ele já ladeou aqui direitinho. E aí vai. A primeira não faz nada. No segundo, eu coloco três pontos altos. Um... Dois... E três. Aí vai direto até a outra ponta. Vocês viram como é rapidinho? Aqui eu já corto o excesso, não preciso levar isso aqui até o fim. Então, ficando de olho aqui, quando chegar no penúltimo, a gente abre três pontos, tá? Quem achar que tá muito na ponta... Ah, não tô gostando que tá muito na ponta, faz um antes. Mas tem que ser próximo da ponta, que é pra dar a abertura de baixo do sino, tá? Então, no máximo, no antepenúltimo. Então, põe três aqui e acaba esta aqui. Certo? Aí volta. Nós vamos direto, então, agora pra dez pontos. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Nove... E dez. No onze... Fiz o onze. Uma, duas, três... E vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. E aqui mesmo, no mesmo onze, eu coloco mais um. E aí eu faço os outros dez. Um... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. E vou fazer a mesma coisa arrematando, tá? Eu vou arrematar esse daqui e vou abrir na mesa pra vocês verem. Coloquei aqui, olha, ele não bateu um em cima do outro assim, ele ficou certinho. E aqui, gente, é pessoal, tá? Quem quiser já, quando eu tiver fazendo o último já emendar, pode emendar. Pode fazer que não tem problema não. Eu gosto deles soltos, tá? É preferência minha de fazê-los soltos, mas vocês podem fazer como vocês preferirem. Eu vou fazer, então, todos os meus aqui, que tá tudo por fazer, tá? E aí eu trago o trabalho prontinho pra vocês finalizarem também, tá bom? Até já! Pronto, pessoal. Aqui tá nossos sinos finalizados, tá todos assentadinhos, com o desenhinho entre eles e com o movimento, né? Eu gostei muito desse motivo pelo movimento que os motivos ficaram entre si, né? Quem não quiser ter o movimento, pode pegar essa, pode pegar daqui com ponto baixo e contornando aqui, olha, e vai juntando. Mas eu gosto, né? É que nem quando eu faço carreira única. Eu gosto do movimento entre os motivos, mas fica a critério de cada um. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, pode colocar a linha prateada ou dourada. Podem fazer das cores que vocês preferirem. O sino, gente, fica bom de qualquer cor, principalmente nos detalhes. Ah, esse eu vou fazer com amarelo, esse eu vou fazer com verde, a cor que vocês preferirem. Aqui, o off-white fica muito bom, que é esse aqui, que é bege ou off-white, né? A gente encontra nos dois nomes. E branco, a cor que vocês preferirem, gente, vai ficar simplesmente maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Façam lindos trabalhos para o Natal. E vamos agora só dar um reforcinho na contagem, para quem quiser entender a contagem dos múltiplos de sete, tá bom? A contagem, gente, eu sempre falo para vocês assim. Cada pessoa pega um critério de contagem, né? E um critério para ensinar. Eu gosto de ensinar de base a base de desenho, certo? Eu pego a ponta dele aqui, o bico dele aqui, e conto até um antes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Conta mais um para ter certeza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, isso aqui já determina para mim que são múltiplos de sete. Então, o critério que eu crio para fazer a minha contagem é assim. Eu tenho elementos obrigatórios. O que são os elementos obrigatórios que eu tenho que considerar na minha conta? É o último motivo, que vocês vão ver o que eu vou explicar agora. E os cantos. Ok? Então, o primeiro passo é achar o múltiplo. Depois, os elementos obrigatórios. O que que são os elementos obrigatórios, gente? Eu sempre conto da base, vocês viram que eu ignorei o canto, né? Então, nós vamos para o último motivo em primeiro lugar. Vocês estão vindo aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. O último motivo é assim. Do jeito que eu comecei a contagem, eu não comecei aqui com o número um. Aqui eu tenho que terminar também com o número um. Então, olha. Eu tenho sete aqui e para fazer o último, eu preciso de mais um. Dependendo do motivo, pode ser outro número, tá? Mas neste aqui é mais um. O segundo ponto são os cantos, né? O que que acontece com o canto? O canto, normalmente, ele leva a metade desse espaço aqui. Desse elemento divisor entre os motivos. Certo? Elemento divisor. Via de regra é metade, metade mais um. Só que é assim, gente. O canto é a forma mais, é o elemento mais variável que tem aqui. Porque ele ajuda a gente a acertar a contagem. Então, primeiro vamos para a parte exata. Quando eu fiz a amostra, eu percebi que isto aqui para mim seria suficiente, né? Então, eu usei um, dois, três. Então, eu vou lá no meu caderno e coloco três no canto direito. Quando eu determino um canto, eu nem pisco, gente. Eu já venho aqui e coloco três aqui. Mas nem pensa. Por quê? Porque este e este aqui tem que ser iguais. Se você colocou dez aqui, por exemplo, você vai por dez aqui também. Se você colocou cinco aqui, você vai por cinco aqui também. É igual, entendeu? Quando você descobre um canto, o outro é igual. Depois que você determinou os cantos, você soma três mais três, seis, mais um, sete. Este aqui coincidiu com os múltiplos. Então, é exatos múltiplos de sete. Nós vamos de sete em sete. Sendo que um deles, um dos múltiplos, vai ficar dividido aqui. Olha, um vai ficar aqui, a outra metade aqui e o mais um aqui. Então, múltiplos de sete. Agora, por que eu falo para vocês que o canto é variável? Vamos dizer que em vez de quem tem um pano menor, quarenta e dois, tenha quarenta e cinco. Aqui seria, num pano menor, quarenta e dois é uma contagem joia. Mas a pessoa fala assim, nossa, eu tenho quarenta e cinco, tá sobrando três. Então, aí tem duas opções. Tem que eliminar um, porque tem que jogar um para um lado e o outro para o outro, ou tem que fazer mais um. Porque os cantos têm que ficar iguais. Aí, o que eu faço? Eu aumento o canto aqui. Por isso que eu falo que é o elemento mais variável, tá? E é a nossa salvação, porque às vezes está sobrando dois quadradinhos e eu não sei o que fazer com eles. Eu jogo no canto, um para lá e o outro no outro canto, tá bom? Então, vamos começar a olhar o canto com carinho, porque ele é nosso amigo, viu gente? Bem amigo, tá bom? Qualquer dúvida, gente, é só perguntar para mim, tá? Que eu respondo nos comentários, tá? Muito obrigada a você que ficou comigo até o final da aula e até a nossa próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!